O Pai do Senhor Jesus, depois de muito tempo, o Senhor vai ver o cantor preferido dele, o cantor César Augusto e o irmão César Augusto. Ele tem um louvor que ele ama, ele adora, eu vou fazer uma surpresa a ele agora, dizendo que o irmão César está com bem um sete, oito, o irmão César Augusto. Ele ama o louvor do irmão César Augusto, é um surpresa, estou aqui na casa do irmão César Augusto agora. Eu vou fazer uma surpresa ao Pai, vou dizer que o César, o nome do César é o Seu Francisco. Vamos lá, vem agora com a surpresa. E aí, Seu Francisco, como é que o Senhor está, tudo bem? Eu estou bem, você está bom? Entrei, Pai, conheceu o Seu Francisco. Como é que está, Seu Francisco, como é que está o Seu, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Tudo bom, graças a Deus, não é, Seu Francisco? Tudo bem, não é, Seu Francisco? Aqui é o meu Pai. Oh, prazer em conhecer. A paz do Senhor. Eita, Deus. Rapaz, não tem jeito. Rapaz, não tem jeito. Eu sou da de você. Você tinha que ir. Foi em tema, né? Olha, eu achei que eu saio com isso. Você está indo na rede, sim? Não teve jeito. Mas, irmão, você está muito novo. Você está indo na rede, gente. Ele está novo demais. Não tem jeito. 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 Que surpresa, viu, gente? Não teve jeito. Que surpresa, viu? Muito forte, viu, irmãos? Muito forte. Compartilha aí. Amado. Amado.